Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a memória de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas palavras podem chocar e contrariar muita gente do nosso tempo. Afinal de contas, não é bom que as coisas mudem? Jesus não representa a novidade do reino para a humanidade? Será que a mudança não produz o progresso? É verdade que a mudança e a abertura às novidades é um grande elemento necessário para que a gente possa progredir. A mentalidade aberta, a capacidade de enfrentar as novidades, a coragem de promover mudanças, tudo isso é útil. O que não pode existir é a ideia, que a meu ver é mais uma ideologia, de que, pura e simplesmente, as mudanças automaticamente produzem progresso. Que tudo que é novo é melhor. Que tudo que é antigo é ultrapassado. Longe de sabedoria, isso aqui, na verdade, é uma grande ignorância. A sabedoria é entender que certas coisas precisam mudar. Outras coisas não devem nem ser cogitadas de mudança. O que está certo não deve mudar. Só o que está errado. A abertura para a novidade não significa espírito aventureiro. De querer arriscar para ver no que dá. Existem coisas que são caras demais, valiosas demais, e sobre as quais pendem muitas responsabilidades e consequências. E que não podem ser objeto de aventura. Não posso brincar com a vida dos outros. Não posso brincar nem mesmo com a minha vida. Não posso brincar com as coisas de Deus. Deus não tem evolução. O que pode ter é evolução da nossa capacidade de entender algum dos seus preceitos. O que tem é a capacidade de a gente perceber que a gente está errado. Porque a gente pode, às vezes, considerar que seja vontade de Deus alguma coisa, porque a gente não entendeu direito. Isso sim. Mas aquilo que está, de maneira sólida, apresentado na revelação judaico-judaica, na revelação cristã, ou melhor, na nossa revelação judaico-cristã, não é objeto de mudança para nós. E existem coisas que são tão importantes que o mais importante, quando a gente se confronta com elas, não é se eu entendo, não é se eu concordo, mas é a própria coisa. Hoje nós vivemos num tempo onde fazemos uma coisa boa, que é questionar. E é bom que a gente questione, porque questionar quer dizer pensar. Agora, a gente não se arrisca pensando. Na verdade, a gente se vale da segurança daquilo que outros pensaram antes de nós, aprenderam e nos transmitiram. No Evangelho, há um trecho que diz assim, é quem quer, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo. Ensinar os outros a fazerem o mesmo. Porque nós aprendemos a fazer o certo. Podemos aprender a fazer o errado. Nós aprendemos a entender que existem coisas que devem ser feitas, mesmo que a gente não entenda. Podemos aprender que devemos desobedecer tudo aquilo que a gente não entende. Então, Jesus deixa muito claro que não é, pura e simplesmente, novidade por novidade. Embora ele seja verdadeiramente um questionador do modo de ser e de pensar do povo da sua época. pensar nunca é problema. Meditar, tentar entender, questionar nesse sentido de meditação, isso não é problema. Ter dúvida não é problema. O problema é a gente achar que porque a gente não entende, não serve. porque é uma coisa que é transmitida, que chegou até nós por tradição, não serve. Temos que mudar porque não é o que nós pensamos, porque não é a nossa cara ou porque não é o que a gente entende. Em outra passagem, em outra passagem, Jesus diz que todo mestre da lei que é iniciado nas coisas do reino, ele sabe tirar coisas novas e velhas do seu tesouro. A sabedoria está nisso. Em saber o que é que nós podemos fazer para avançar, para melhorar, quais as mudanças que devemos realmente fazer e quais as coisas que nós devemos guardar as sete chaves que devemos proteger, mesmo que a gente não entenda direito do que se trata. Inclusive, penso que seja uma forma justa e inteligente, porque eu só sou capaz de aprender isso que aprendo hoje, porque os fundamentos desta aprendizagem foram dados por outros que vieram antes de mim. Da mesma maneira, como tenho que entender que eu tenho responsabilidade sobre o bem, sobre o valor, sobre o conhecimento que chegou até mim e que eu devo transmitir também para outros. Jesus diz de si mesmo, se vocês pensam que eu vim aqui para fazer a ruaça e mudar tudo porque não concordo com nada, porque ninguém me submete, porque eu não obedeço nada, estão muito enganados. eu vim para dar pleno cumprimento, vim para questionar se nós estamos vivendo e estamos fazendo aquilo que deve ser. Estou questionando aqueles que fazem as coisas sem terem a mínima noção do valor e da razão do que fazem. mas eu vos afirmo, nenhuma só letra ou vírgula da lei de Deus será mudada, passará o céu e a terra antes que seja mudada só uma vírgula ou uma letra daquilo que vem de Deus, porque em Deus, como diz São Tiago, não há sombra de mudança. Os seres humanos, sim, nós precisamos mudar. Infelizmente, às vezes, falo de uma maneira genérica da nossa cultura tão paganizada. Infelizmente, às vezes, parece que as mudanças que nós estamos promovendo culturalmente, nos costumes, nos valores, são mudanças que nos afastam da verdade que Jesus nos trouxe. Porque nós achamos que isso é melhor, porque isso é moderno, porque isso, para nós, é mais fácil de realizar, nós abandonamos os ideais, abandonamos os valores evangélicos. a verdade custa um pouco, sim, mas apesar dela custar, ela também nos liberta, porque a mentira nos oprime. Não adianta dizer para uma criança na hora de tomar uma injeção que não vai doer. Melhor ser honesto e dizer vai doer, mas dói menos do que a doença, dói menos do que o que você pode passar num hospital. Uma picadinha de agulha que incomoda, sim, mas dói menos do que as picadas de agulha que você pode ter todos os dias se estiver internado. Então, Jesus é honesto e claro e nos convida a sinceridade, a honestidade, a busca da verdade, mas também e sobretudo a submissão à verdade e não queremos criar a verdade nós, mas queremos aprender e praticá-la e ensinar também. Rezemos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça a fim de que a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos e nos esforcemos em ganhar para vós nossos irmãos no amor de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. deus. Amém.